MÚSICA 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 nova e superior. E aí está reflexada a nossa participação, a participação de nossos jovens na insurrecção campesina de 1846, 1848, que depois de vir na famosa Guerra Federal, a participação activa de nossa juventude na luta contra as dictaduras, tanto de Juan Vicente Gómez como de Pérez Jiménez, o papel destacado que ocorreu na nossa juventude, na luta por as conquistas das libertades democráticas, e indudablemente o papel que desempeñaron nossos jovens frente a a traição dos governos de Acción Democrática e COPEI, que regalou de sangres jovens nosso país naquela década terrível do 60, do 70, e que nossa juventude seguiu pagando com sangue ao longo de todas as décadas, até o de triunfo do processo bolivariano em 1998, suas aspirações de poder conquistar uma patria efetivamente livre, independente e uma sociedade justa, uma sociedade nova. Por isso, reivindicamos que essa mesma juventude, heredada de hace 200 anos de e aquela gesta é a mesma que muitos anos depois levantou com muita audacia, com muita valentia e com muito egoísmo as banderas do socialismo. E nesse sentido, queremos destacar que nosso movimento juvenil, que nossa força juvenil é eminentemente patriótica, bolivariana e anti-imperialista. E assim queremos desmarcarnos a nosso movimento, a nossa juventude, de as acções que se vienen desenvolvendo a nível nacional, de esse bloco de aberto carácter fascista que tenta generar caos, ingobernabilidade e desestabilização no país, de esas fuerzas que trabalham para o show mediático para intentar malponer a imagem do processo bolivariano no mundo. E destacar que nossa autêntica juventude continua luchando, fiel ao legado de nossa independência, fiel a as banderas do socialismo ou a construção de uma sociedade superior. Nós queremos denunciar estas acções violentas, estes grupos, como parte do plan integral que impulsa o imperialismo para recomponer suas forças no continente e onde indudablemente é necessário golpear o processo de cambio que vive nosso país, que vive Venezuela, que é hoje um dos seus principais obstáculos para alcançar esses objetivos. Dentro desse plan estão estas acções de estes grupos, dentro desse plan está o sabotagem econômico, dentro desse plan está o desenvolvimento todo um conjunto de iniciativas que querem romper, com a vía da acção violenta, o processo de cambio que avançar nosso país e onde a juventude é uma força fundamental. Nesse sentido, nós queremos aprovechar este bicentenario para convocar a nossa juventude a debatir, a seguir elevando seus niveis de organização, a seguir profundizando seus compromissos com as banderas da independência, com as banderas anti-isperialistas, com as as banderas anti-colonialistas e com a luta por construir uma sociedade justa e superior, que para nós, os comunistas, essa sociedade só é possível no marco do socialismo. Nós temos três grandes planteamentos que fazer a a juventude neste bicentenario, que é essencial, junto com esse chamado que lhe fazemos a vencer a apatia e a indiferencia política e sumarse activamente aos processos de construção política, aos processos de de creação em nosso país. Um deles é que a nossa juventude tem hoje a enorme tarefa de seguir incrementando e profundizando a luta contra o capitalismo. A possibilidade de poder alcançar nossas principais conquistas e reivindicações só será possível na medida que nossos jovens compreendam quem é seu inimigo fundamental, quem é o principal responsável dos principais flagelos que padece, onde estão as causas de a dinâmica de funcionamento da sociedade onde vive, que gera que muitos desses problemas lejos de aliviarse, se profundizam. Quando falamos muito cotidianamente do problema da violência, da droga, do embarazo adolescente, da gratuidade da educação, dos direitos laborais de nossos jovens nos centros de trabalho muito vulneráveis, em muitos lugares, fundamentalmente na empresa privada, nossa juventude deve encontrar as causas desses problemas em sociedade que os gera. E esta sociedade se rige bajo a lógica do sistema capitalista, se nós vivemos em uma sociedade capitalista. E por isso não é a necessidade de que a nossa juventude se prepare e se organize para luchar contra esses inimigos. Porque se não temos claridade de quem é nosso inimigo e como nos oprime, todos os esforços que desenvolvemos para tentar liberarmos e conquistar objetivos, serão transitorios. E não nos permitirão acumular a força organizada, política, consciente, que nos permita poder trascender os principais problemas que hoje nos afectam. E convocamos a nossa juventude a desenvolver esta lucha em lo cotidiano, não só no planteamento geral da lucha contra o sistema. A lucha contra o capitalismo deve darse na cotidianidade do jovem trabalhador que não tem hoje direito a sindicalização, do jovem trabalhador que hoje é contratado, bajo contrato, por para sermos exaltos. Para sermos exaltos. De nossos jovens estudiantes que ainda presentam grandes problemas para poder ter acesso gratuito ao sistema de la enseñanza. Porque a gratuidade não só é o tema do acesso ao cupo universitário, a gratuidade tem que ver com as possibilidades de poder contar com essas condições que nos permitam uma continuidade durante o período de formação acadêmica e técnica dentro das universidades e todo o sistema de enseñanza em geral. E aos jovens desportistas que não sigam sendo utilizados como instrumentos do capital para promover seus produtos e depois que fazem um grande esforço, são deixados ao olvido e padecen qualquer quantidade de calamidade de produto da própria lógica de funcionamento do sistema. Então, convocamos a todos nossos jovens estudiantes, artistas, cultores, trabalhadores, campesinos, emprender uma luta contra o capitalismo, contra a forma concreta em que nos oprimem. Porque entendemos que a única possibilidade de enfrentá-lo e derrotá-lo é através de desenvolver uma força organizada capaz de, com sua movilização e sua acção permanente, arrebatar as conquistas, mas na perspectiva de acumular as forças necessárias ao lado da classe obreras para, em um momento concreto de nossa luta política, derrotar por completo o capitalismo. Nesta grande segunda tarea que planteamos a nossa juventude revolucionária é avançar na construção de um movimento juvenil, militarista, antiimperialista e patriótico. Hoje mais que nunca é indispensável a construção de espaços de encontro, de discussão, de articulação, de lutas do movimento juvenil. E desde a juventude comunista queremos convocar todas as forças organizadas, toda a nossa juventude não organizada a incorporar-se masivamente neste debate para avançar na construção de um espaço unitario de nossa força. Em um movimento, um grande movimento nacional que levante com heroísmo, que levante com fervor patriótico e antiimperialista as banderas da independência nacional, as banderas do bolivarismo, as banderas do anticolonialismo e as banderas da construção da sociedade socialista. Asimismo, nós planteamos a nossa juventude seguir elevando seus niveis de organização, combate e mobilização para demandar de parte de nosso governo políticas de Estado para fazer a juventude mais coerentes e centrales e planificadas. Desde a juventude comunista percibimos que existe, pese a os grandes esforços que han redundado em importantes reivindicações e conquistas para nossos jovens, muita dispersão em desenvolvimento da política de Estado para a juventude. E nós creemos que nossos jovens devem lutar por conquistar uma política cada vez mais central e planificada do Estado, onde não diversos gentes inviertam de forma ou construem de forma anárquica iniciativa para os jovens, mas que através de um grande órgão central se construiu a política de Estado e a inversão de Estado para melhorar as condições de vida de nossos jovens e consolidar seus principais direitos e reivindicações. Nós creemos que essa política deve base-se em cinco grandes critérios. A primeira é que deve dar prioridade a atenção aos jovens, aos jovens trabalhadores, aos jovens campesinos, principais vítimas dos flagelos do sistema capitalista. Nós queremos que essa nova política deve centrarse em um conhecimento científico de as causas dos problemas que padecem nos nossos jovens. E ir a essas causas dos problemas. devemos combatir muitas dessas práticas efetistas de nossa política, que vão dirigidas a gerar uma sensação inmediata, mas não atendem a essência dos problemas que padecem nos nossos jovens. Por isso, planteamos o tema do conhecimento científico de a realidade da nossa jovem. Creemos que essas políticas devem estar vinculadas estrechamente com os planos de desenvolvimento nacional. E para isto ponemos um exemplo. Os grandes avanços que se han dado para garantizar o acesso gratuito dos nossos jovens ao sistema de ensinança, que é um dos grandes avanços. Em 2003, havia mais de 500 mil jovens sem possibilidade de acceder a a educação universitária. Hoje podemos dizer que qualquer jovem que desea cursar estudos universitários pode fazer em qualquer uma das universidades públicas do país. Mas nós queremos que ir mais além. E isso consiste em nosso planteamento de uma política mais vinculada com o desenvolvimento nacional. Nossos jovens formados nas escolas técnicas, nas universidades técnicas, nas universidades autónomas, nas universidades públicas do país, devem depois contar com um plan que lhes permita vincular-se activamente aos planos de desenvolvimento da nossa economia independente nacional, nossa economia produtiva. Isso é a que nos referimos com a necessidade de que se identifique ao jovem não só nos referente a garantizar os direitos fundamentais básicos, mas como um factor fundamental nas principais tareas de desenvolvimento e de mudança que vive nosso país. Creemos que deve ser uma política sistemática, que se propõe objetivos no tempo, no curto, mediano e longo prazo, e creemos que é uma política que deve sustentarse para seu éxito em a acção protagônica das forças revolucionárias juvenis de nosso país. Em o papel que jueguem dia a dia as nossas organizações no controle, na ejecução e na construção política das propostas. Em isto apostamos, em isto fazemos ênfase os jovens comunistas, porque creemos que os cambios e as conquistas de direitos para os jovens não vêm de acções bondadosas de indivíduos nem instrumentos de Estado, mas que suas conquistas e sua materialização e seu sostenimento no tempo dependem da força organizada da nossa juventude, de sua capacidade de impulsá-la, de defender-la e de, com sua acção cotidiana, garantizar-se o cumprimento. Em este ano de la juventude, a juventude comunista de Venezuela quer plantear a la juventude venezolana um conjunto de ideias para o debate e que queremos que sirva a seguir elevando os níveis de consciência, de combatividade e de luta do nosso movimento juvenil anti-imperialista e revolucionário. Nós creemos que este deve ser um ano onde os jovens luchemos por um programa de emprego digno para a juventude. Como um primeiro aspecto. Devemos comprometer cada vez mais as nossas forças para luchar contra as condições precárias em que são empleados nossos jovens. E a a desmedida explotação que vive a nossa juventude nos centros de trabalho privado. Nós creemos que a juventude deve luchar por programas especiales de inserção de nossos jovens nos grandes planos de desenvolvimento productivo de nossos países. e nos referimos não somente neste aspecto a a possibilidade de que os jovens podam ter condições de empregar-se em grandes projetos de desenvolvimento industrial e agrícola que a juventude possa, com suas ideias, com suas experiências, com suas capacidades contribuir no processo de construção dessas ideias necessárias para romper o carácter rentístico e improductivo de nossa economia e avançar no desenvolvimento de uma economia independente e própria. Le planteamos a nossa juventude a necessidade de luchar também este ano por o reconhecimento de seus direitos laborais o direito à sindicalização o direito ao emprego que permita a continuidade de seus estudios o planteamento das passantias remuneradas o planteamento de que os processos de passantias também tenham correspondência com o área acadêmica e formação técnica de nossos jovens eu acho que é um dos temas centrales que devemos seguir levantando com muita força este é um ano onde le planteamos a a juventude a necessidade de profundizar nossa luta por uma nova lei de educação universitária eu acho que é um dos temas centrales deste ano e desta campanha convocamos a nossa juventude a romper definitivamente com a tutela jurídica que tem ainda o ponto fixismo sobre a educação universitária em outro país é uma deuda que temos de anos desde que se iniciou este processo e que vemos que é uma necessidade hoje impulsada com muita mais força e agrupar a todas as expressões organizadas da nossa juventude trabalhadores do sector educativo comunidades organizadas professores para fazer possível a conquista de este indispensável instrumento para construir uma universidade cada vez mais comprometida com o desenvolvimento independente econômico de nosso país uma universidade de carácter democrático popular e aberto e aberto devemos seguir luchando por garantizar a plena gratuidade da ensinança na educação universitária por a conquista de programas de becas nacionales e internacionales que se correspondam realmente com as aspirações de nossos jovens mas fundamentalmente com as necessidades de desenvolvimento do país e a luta por o acesso de nossa juventude ao direito da cultura do deporte da recreação de carácter masivo de qualidade e gratuito para nada é um secreto que o acesso de nossos jovens a esses direitos hoje se vê limitado por a acção da propriedade privada hoje o deporte da cultura e da recreação sigam sendo espacos mediatizados por o capital e nós devemos organizar nossas forças cada vez mais para demandar de Estado para fazer possível que nossos jovens possam ter acesso masivo gratuito e de qualidade a esses direitos tão essenciais esta proposta a facemos desde a perspectiva de que se conviertan em banderas para a luta organizada de nossos jovens que sirvan de instrumento para o debate que sirvan de instrumento para seguir avanzando na configuración de uma força juvenil de carácter patriótico antiimperialista e clasista que acompanhe a classe obrera nas principais tarefas por profundizar o processo político venezolano e abrir perspectiva social e aí temos informar que no marco deste bicentenario a juventude comunista está toda a semana desarrollando acciónes bajo a nossa consigna vivendo adversidades conquistando independencia em todo o país, jornadas de pintas morais, ofrendas florais campanhas de agitamento, nós vamos editar um exemplar de nosso periódico Joven Guardia onde estão contenidas nossas propostas de luta para a juventude bolivariana e antiimperialista que esperamos seguir debatindo a nível nacional com nossos jovens como uma proposta concreta de nossa juventude e estaremos participando da jornada conmemorativa o dia miércoles na victoria, no desfile, na decisão especial da sociedade nacional mas convocamos especialmente a nossa juventude a ser parte desta iniciativa e fundamentalmente a gran movilização que se desenvolverá o dia sábado 15 de fevereiro na cidade de Caracas onde devemos demonstrar o compromisso histórico permanente de nossas generações com as causas nobres de nosso povo com a luta por a independência e por as banderas do socialismo O que é um Brasil em frente ao estado em frente ao andar todo porque o povo pode tem Tchau, tchau.